Além das forças policiais do Rio de Janeiro, a Polícia Federal e mais de 10 mil militares trabalharam em conjunto para garantir a segurança do Papa e dos milhares de peregrinos. Agora há pouco, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, conversou com a imprensa e fez um balanço das ações de segurança durante a Jornada Mundial da Juventude. A repórter Isabela Azevedo acompanhou a entrevista e ao vivo traz pra gente mais informações. Boa noite, Isabela. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, e o ministro da Defesa, Celso Amorim, avaliaram como positiva a atuação da segurança pública durante a visita do Papa Francisco ao Brasil. Até o final da Jornada Mundial da Juventude, não foi registrada nenhuma morte de peregrinos, nem mesmo nas estradas. O Ministério da Justiça atuou no evento com 6 mil homens, entre policiais federais, policiais rodoviários federais e homens da Força Nacional de Segurança. Já as Forças Armadas empregaram cerca de 13 mil militares no evento. O Papa Francisco participou de cerca de 20 eventos dentro da Jornada Mundial da Juventude e todos os deslocamentos foram acompanhados por meio de GPS, câmeras de vídeo, além das câmeras instaladas pela Prefeitura do Rio de Janeiro e imagens obtidas por meio de helicópteros. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, disse que foi um desafio a segurança pública para o Papa, já que ele tinha muita proximidade com os fiéis, mas que o resultado foi positivo. A segurança procurou o tempo inteiro não tolher, e assim foi feito, os movimentos do sumo pontífice. Esse era o seu desejo, ele tinha que ser respeitado. Os fiéis também queriam esse contato, mas nós tínhamos que dar segurança a um chefe de Estado e a um líder religioso. E assim fizemos, e acho que feito o balanço hoje foi realmente uma situação de grande êxito. E o ministro José Eduardo Cardoso destacou também que a partir desse evento da Jornada Mundial da Juventude, o Brasil realmente está preparado para sediar grandes eventos. Cerca de 3 milhões de pessoas participaram da Jornada Mundial da Juventude na cidade do Rio de Janeiro, que aconteceu entre os dias 22 e 28 de julho.